Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Rero e hoje a gente tá aqui trazendo mais um vídeo pra vocês de Bad Wars. E galera, hoje a gente tem companhia, estamos aqui com o Pegasus. Fala aí, Pegasus. Opa, aí galera. Beleza, mano. Mano, Pegasus aqui. Galera, hoje a gente vai trazer um remake daquele vídeo que eu fiz do Minecraft redondo. Só que esse aqui é pior do que o outro que eu gravei. Não sei se vocês já perceberam aqui a diferença. Mas já tá tudo meio cagado, mano. Eu não consigo ver o que tem ali pra frente. Eu tenho que chegar... Mais redondo ainda. É, eu tenho que chegar pertinho do negócio pra saber o que é. Olha o parkour, que horrível, velho. O parkour tá aí pra esquerda. Pra fazer o parkour até que é de boa, porque fica pertinho, então dá pra saber onde você tá pisando. Mas olhando de longe assim, olha isso. Olha essa curva aqui que horrível. Mano, caramba, mano. Parece muito bugado. É, tipo, tá muito cagado. Mas galera, se vocês quiserem que eu traga outro vídeo com o Toy também, com o Nós 3... Ai, que eu caí. Com o Nós 3 jogando isso aqui. Comenta aqui embaixo pra eu saber. E se inscreve no canal da CraftX, se inscreve no canal do Pegasus, se inscreve no canal do Toy, do Drill, de todo mundo. Fechou? E compartilha o vídeo, beleza? Então, bora pra partida. Let's go! Mano, olha isso aqui. Você tá vendo a mesma coisa que eu? Tô, tá redondo. Não consigo ver a frente do mapa. Tem um negócio bug... Tem uma chunk bugada aqui, velho. Eu não consigo ver a frente, só consigo ver a... Pra mim, a cama é o fim do horizonte, mano. Calma, 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 calma. Eu vou tentar proteger. Tá gravando aqui, Toy. Tá gravando, Toy. Pronto, pronto, pronto. O cara vai instantaneamente voltar pra ideia dele, porque ele não tem o que fazer aqui, né? Não tem mais o que fazer. Ele voltou. Ele vai ter que comprar picareta pra quebrar nós aqui. Desculpa atrapalhar o vídeo. O Toy... Não, se você quiser entrar... O Toy, deixa eu perguntar. O que você estava fazendo há uma hora? Há uma hora atrás, eu tava... Eu tava... Dormindo. Viajando. Dormindo, gaguejou. Tá dormindo, tá dormindo. Tá viajando na sua mente. Toy, você tava viajando. Como que você tava viajando? Maionese. Maionese. Ah. Olha a voz de sono dele, olha a voz de sono. Não é a voz de sono. Você acordou agora, né? Não. Matheus, eu me sacrifiquei. Nossa. Eu também. Nossa, mano. Toy, você tava dormindo, velho. Você tava dormindo. O Toy, por que que você não acorda no horário de gente? Porque eu acordo no horário de urso. Matei o cara que tinha picareta. Ele vai quebrar. Ferrou. Eu fui... Eu fui programado... Tampei, tampei. Eu fui... Eu fui programado pra acordar em horário de urso. Mas... Ô, Toy, o urso acorda na madrugada. Você... Não, embernação. Não, o urso acorda de madrugada. Embernação. Ele acorda de madrugada. Mas ele dorme de novo. Mas ele acorda. Embernação. O Matheus, o deles tá fraco aqui, mano. Desperto, meu canete. Matei um. Boa, só matar. Quebrei. Matamos um. Falta o outro. Falta o outro. Falta o outro. Falta o outro. Já deu final kill? Não. Já, já deu. Já deu. Combado. Tome. Mano, olha a bola de fogo. Que horror, velho. Vamos lá. Uou. Cadê ele? Matamos. Não. Matamos ele, coelho. Não tem bota. Tô caindo, buraco. Vou me ir pra ele. Boa, boa. Matei, boa. Ganhamos. É o quê, maluco? É o quê? É, galera, vai ser uma partida só. Não dá pra jogar duas. Não, vai ser. Não, não dá. Tô enjoado. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com todo mundo. Se inscreve no canal do Pegasus e do Toy, que eu vou deixar aqui na descrição, Beleza? E a gente só vai gravar uma partida porque, mano, é muito enjoativo isso aqui, velho. Não tem como. Eu não aguento mais não. Meu olho tá mal. Eu não aguento mais jogar isso aqui. Fechou? Então, falou. Eu não aguento mais jogar isso aqui. 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 Eu não aguento mais jogar isso aqui.